E a América em 80, olha o Ameriquinha, cruzamento da esquerda e o Zaguiro Mugui faz contra pro Colorado. Oh, Mugui, nome feio e futebol pior ainda, hein? Segundo gol do Colorado, que hoje é Paraná Clube. Ari Marques cobra falta e após a confusão, Tchau Marçal completou para o gol 2x0 o Colorado de Curitiba. Esse Tchau Marçal já fez gol na vida também, mas sumiu. Terceiro gol do Colorado de Curitiba. Marinho recebe na direita, avança e cruza para Tchau Marçal fazer mais um. 3x0 o Colorado, que tinha sede lá no Durival de Brito Silva em Vila Capanema. O reduto do antigo ferroviário. Quarto gol agora, Caxias cobra falta com violência e a bola morre no ângulo esquerdo da meta do América. E o quinto gol, Zé Carlos recebe de Sidney, faz boa jogada pela esquerda e encosta para Castor soltar a bomba. Golaço, 6 de abril de 80 em Curitiba, Colorado no Paraná. 5, América do Rio de Janeiro, 0. Golaço, 5, América do Rio de Janeiro, 0.